Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo no canal, se inscreve quem não é inscrito, bora pra mais um vídeo. Pessoal, tô aqui no estacionamento do Shopping Ferrazópolis, vim deixar minha moto ali, né, pra quem assistiu o primeiro vídeo. Vou deixar o link na descrição aqui pra vocês acompanharem, vou fazendo aquele motovlog. Pessoal, dá uma olhada no carro que tá aqui, mano. Olha isso aqui, velho, isso é louco. Evento de Fusca hoje aqui no Shopping, mas eu tive que parar porque esse carro tá aqui, mano. Cara, eu nunca vi nesse setup, velho. Garanto que vocês também nunca viam. Dá uma olhada nisso daqui, velho. Rapaziada, olha esse BID, mano. BID C, ó. Rapaziada, olha o setup desse carro, mano, com as rodas da Land Rover. O que é isso, mano? Suspensão a ar. Tá carregando aqui, ó. Olha que coisa linda, velho. Você tá maluco, filho. Mano, nunca vi nesse setup, velho. Que setup lindo, velho. Sem placa. Que coisa linda, velho. Olha que lindo, velho. Vou passar aqui pra trás aqui, ó, pra vocês verem. Tá carregando aqui, ó. Olha que lindo, mano. O cara meteu o louco, filho. Rebaixou o bagulho e colocou os... Colocou os pessoal e colocou as rodas, né, mano? Cara, que setup lindo, mano. Parabéns ao dono. Parabéns mesmo, de verdade. Porque merece muito, mano. Se eu achasse o dono desse carro aqui, mano. Pra fazer um videozão no canal. Contando a história desse setup, né, mano? Fez o simples, né? Objetivo. Cara, e essa cor ajudou muito, mano. Ajudou muito mesmo. Então tá aqui carregando. Lindo demais, mano. Gostei demais. É louco. O cara meteu o louco mesmo, velho. Surpreendeu todo mundo. Garanto que vocês vão ficar surpresos aí, quando verem. Porque eu tô aqui de cara, mano. Tô de cara mesmo, de verdade. Cê é louco. E aí, pessoal? Já tô aqui em cima no estacionamento. Agora, depois de ter visto aquele seal, aquele viagem rebaixado lá, mano. Top demais. Agora tamo aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês os Fusca que tá aqui no evento, mano. Top demais no evento aqui. Acabamos de chegar. Encontrei com o meu irmão aqui, ó. Vamos ver onde que tá o carro dele. E foi onde estiver a chegar aqui, né, mano? Porque a fila que tá lá fora, lá pra entrar, pelo amor de Deus. E ele já tava aqui. Então, dia nacional do Fusca foi dia 20. Foi ontem. O evento tá sendo comemorado dia 21, no domingão. Fechou? Então vamos que vamos. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Vai ter muito conteúdo da hora de Fusca. Vou mostrar vários projetos pra vocês. E vamos ficar ali daqui a pouco pra ver os carros chegarem. Fechou? Eu acho que o Denis vai estar por aí hoje. Vamos que vamos, pessoal. É bastante Fusca, pessoal. Olha que legal. Olha o carro do meu irmão aqui. Não tinha nem visto que tava aqui, mano. Então tá aqui, ó. Já tá aqui paradinho. Primeiro evento de Fusca, que o Fusca dele tá aqui. O Fusca dele tá, né? Primeiro evento. Aqui, ó. Olha o Fusca do Marco. Pessoal, esse Fusca é turbo. Esse Fusca é turbo. O Marco vem acelerando de um jeito que... Você tá doido, galera. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. O Fusca tem o seu estilo diferente, né, pessoal? É o mesmo modelo, né? Alguns mudam a geração. Mas cada um tem sua característica, seu estilo. Cara do dono, né? Olha aí. Aqui, ó. Aqui tem os... Tem... Tem... Tem anticross, tem essa Kombi elétrica aqui, ó. A nova Kombi. Olha o tamanho do monstro. Pra cá, pra ter ideia, mano. Pra ter ideia, né? Qual que é a sua ideia? Fala aí, pra galera aí. Minha ideia hoje é colocar a roda, mexer no motor, colocar um somzinho. Mas eu não sei qual que é a roda. Quer dizer, a roda eu sei. Ah. Mas... Quero saber como é que vai ficar, né? Aqui tem os Fuscas pra eu ter uma noção de como vai ficar alguém que eu quero fechar. Vamos ver aí. E você achou um parecido com o que você queira? Bom, mostra pra galera aí. Pessoal, aqui tem bastante referência que você pode pegar, né? De... Você viu? Tá aí, pessoal. Isso aqui é da hora, hein, mano? Dá pra ficar da hora lá no celular. Vê se faz a mesma cor, né? Quase a mesma cor. Tem vários, vários referências aqui. Vamos mostrar o preto ali, pessoal. E aqui, né? Aqui, né? É a única 1. Não, única 3. Ali, ó. Aquela roda, ó. Lanterninha mexicana. Alemã. Essa daí é da hora também, mano. Deixar desse jeito assim, ó. Essa aqui tá bonita, mano. As roda da Porsche. 2.3. Tá com basculante ali, ó. Sim. Tem um rag top aqui. Eu acho que é da ragway. É da ragway, ó. Tá pensando em furar o tetão do Fusca? Não sei, mano. Eu tô pensando ainda. Caraca, se furar, vai... Ah, eu já vi esse Fusca lá no pole. Tava lá no pole. No lantezinho do Porsche. Que bonito, mano. Ó, tem aquele rosa ali, galera. Vou mostrar aquele rosa ali. Olha aí, ó. Tá bonitinho. Tá bom. Mano, deixa assim, ó. Nossa. É assim, ó. Você tá perfeito pro seu. Olha, tem freadiscos na frente. Ah, meu também, né? E atrás. É? Eu tenho. Eu tenho freadiscos na frente. Calma, deixa assim, ó. O tampão. Nossa, isso é louco. Eu desci aqui, né? Cara, que da hora, hein, mano. Muito top, rapaziada. Dá pra deixar da hora assim. Dá uma olhada nesse Golfo, galera. R6 aí? Não. Não? Dá pra deixar da hora o projeto, mano. Pô, é R6, hein? Caraca, rapaziada. Dá uma olhada nesse Golfo, mano. R6? Caralho. Dá uma olhada nesse Golfo, mano. Nossa. Olha as pinças. Dá uma liga nas pinças ali. As pinças de frente. Dá uma olhada. Vamos dar uma olhada nas pinças. Tá poste, mano. Olha isso aqui, galera. Você tá maluco. Você tá maluco, mano. Olha esse. Mano, tá bonito, hein? Tá bonito demais, velho. Demais, 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 mano. Olha a cor desse carro, velho. Até tão solar. Pelo jeito, por dentro é tudo original, hein, mano? O GTI tá bom. GTI VI6. Olha, esse preto tá bom. Olha, esse preto tá bonito, hein, mano. Mano, tem várias referências aqui pra você. Mano, é fusca demais, velho. Fusca demais, demais, demais. Mano, assim, assim também, pessoal, tá do jeito que meu irmão quer também. Projetinho que não é tão diferente, né? Umas rodinhas, né? Uns detalhezinhos diferenciados pra dar um destaque. Fusca. E aí, tem uma futec. Tem uma futec. É, segredo, né? Segredo do... Do... Do Fusca... Desse fusca é a futec. Aquele... Olha esse preto fusca. É bem diferente. Bombosa Nossa, mano Eu filmei aquele carinha Esse Fusca aí E tem muito mais Fusca entrando Tem muito mais Fusca entrando Lá ele Assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos pro esquerdo E aí Gostou? Gostou? Boa, bom dia Quase errada, caro demais Boa, bom dia 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 Boa, bom dia